Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Então, eu estou aqui com canto de PVC de 100 meninos. Eu cortei 34 centímetros, pra nós fazermos aqui uma luminária abstrata, bem legal. Então, aqui eu vou fazer uma marcação. Se você não quiser fazer essa marcação, você pode fazer outra. Mas, se você quiser seguir igual, é só olhar como que eu estou fazendo. Então, o desenho é bem simples, é um desenho bem abstrato, sem forma. Então, prontinho. Você vê como ficou? Ficou três pontas. Então, vai ficar uma luminária abstrata com três pontas. Bom, aqui eu vou usar uma micro-retífica, vou usar uma ponta, uma pedra diamontada. Uma pedra montada cônica. Eu estou confundindo aqui, é pedra montada cônica. Então, essa é a grande. Então, aqui você vai fazer grandes furos aqui, na luminária. Você não vai fazer em todas, em toda a luminária. Você vai fazer só uma parte. Então, aqui já fiz. Observe como ficou. Eu fiz só algumas partes. Não é na luminária toda. Agora, agora eu vou usar aqui uma pedra montada pequena. Uma pedra montada aqui, pequena. Nós vamos fazer um furo menores. Então, prontinho. Observa como ficou. Ficou bem legal. Agora, eu vou usar aqui a ponta diamantada para nós fazer pequenos furinhos. Então, observa como que tá ficando. Então, prontinho. Já fiz aqui os furos. Agora, vamos fazer os cortes. Então, nós vamos fazer o corte do desenho que nós fizemos. Então, pronto. Já fiz o corte. Observe como ficou. Ficou bem legal. Agora, eu vou usar aqui uma lixa 150. Você vai lixar por dentro, fora e para deixar ela limpinha. Então, prontinho aqui. Agora, vamos fazer aqui a base. E para isso, eu vou usar aqui uma chapa de PVC. Nós vamos fazer aqui a base, onde vai ficar a instalação elétrica. Então, você vai cortando aqui. Então, aqui fiz a tampa. E vou fazer um pequeno furo aqui para passar a fiação. Agora, eu vou usar aqui a tomada pronta com fio paralelo de um milímetro com tomada e apagador. E aqui, vou usar um bocal. Vou usar a super cola instantânea. Então, está colado. Agora, vamos puxar aqui o fio para nós colarmos aqui a tampa que vai ser a nossa base da luminária. Então, prontinho. Então, observe aí que já está pronta a parte elétrica. Agora, eu vou usar aqui umas chapas de PVC de 100 milímetros do cano de 100 milímetros. Vamos marcar aqui. Você pega a metade da luminária e coloca em cima da chapa. E você vai medir aqui. Vai tirar a medida. E você vai fazer uma folha. Como se fosse uma folha normal. Então, você vai fazer aqui sentido uma folha. Então, observe como ficou. Então, você faz em todas as chapas. Que vai ser três folhas. E aqui, essas folhas, você vai fazer o mesmo esquema da luminária. Você vai furar com a pedra montada grande. Depois, você faz com a pequena. E depois, você faz com os furinhos pequenos. Da ponta de amantada. Então, observe como ficou. Agora, é só cortar aqui as nossas folhas. Então, é só cortar. Então, prontinho. Já cortei. Agora, é só cortar as outras. Então, as outras estão cortadas. São três pétalas. E agora, nós vamos colar. Então, você vai colar uma pétala por pétala. Ou seja, uma folha por folha. Aí, é só passar a cola e colar. A única coisa que você vai precisar é alinhar as folhas. Então, você alinha. Aqui são três. Então, você vai colocar uma em cima da outra. O legal dessa luminária é que ela vai ficar muito bacana. Essas folhas vão deixar um visual bem legal para ela. Vai ficar uma luminária bem diferente. Então, está pronta aqui as três folhas. Agora, nós vamos usar um soprador térmico. E nós vamos aquecer essas folhas e nós vamos puxá-la para cima. Então, nós vamos dar aquele efeito 3D. Então, você vai moldar a folha para cima. Como se a luminária fosse uma rosa. Então, você vai moldando aqui. Que essas folhas vão ser como se fossem pétalas de uma rosa. Então, você vai moldando. Vai moldando uma por uma. Então, eu já moldei uma. Agora, você vai moldar as outras. Então, está prontinha aqui a nossa luminária. Observe como ficou. Ficou parecendo pétalas. Essas folhas. Então, ficou muito legal. Ficou uma luminária bem diferente. Muito boa para decorar ambientes. E aqui, vou usar uma lâmpada de LED. De 7 watts amarela. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir no Instagram. E agora, fiquem com o resultado. 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 E agora, fiquem com o resultado.